Salve galera, beleza? Eu sou a Fenerdorf e pra hoje dou prosseguimento a mais um unboxing aqui no canal. Bom galera, rolou algum problema aqui no meu unboxing aqui, quando eu estava refazendo o unboxing desta extensão aqui elétrica e o meu vídeo, achei que estava gravando e não sei o que aconteceu aqui, deu algum problema no programa aqui da gravação e eu acabei perdendo a parte que eu estava abrindo. Essa extensão veio embalada aqui, ok? Veio com papelão ali dentro e ela veio dentro deste pacote aqui, este pacote plástico. É uma extensão elétrica aí com 5 metros, ok? Dá pra você estar utilizando aí ela em 120 e 220 volts, ok? Ela tem um total de 5 metros, na cor laranja, ela tem 3 entradas. Eu comprei esta extensão no Mercado Livre, paguei o total de R$ 26,00, ok? É um material, podemos dizer, um material mediano, até porque é uma extensão muito barata. Bom, ela tem um cabo aí de 5 metros, ó. Pelo menos esta parte que é bem sensível, ó. Ficou bem, bem suave assim pra você estar retirando ela e guardando. Bom, recomendado, é, está, quando você for utilizar a extensão, é, desenrolar ela totalmente, né? Pra evitar algum curto. Se você estiver interessado em ir no produto, eu vou, eu deixo nos comentários, ok? O link do vendedor, mas, realmente é meio difícil estar deixando os links, assim, atualizados, assim, nos unboxings, porque, conforme vai passando o tempo, o anúncio fica pausado do vendedor, ou o preço fica mais caro. Sempre é bom estar pesquisando. Bom, e aqui depois pra guardar, a gente só faz um giro aqui. Só cuidar pra não embolar. Ok, esse aí foi o unboxing, galera. É um produto bem simples, mas de grande utilidade. Creio que não exista ninguém que não tenha alguma extensão elétrica em sua casa. Bom, galera, se você gostou, deixe seu like, seu compartilhamento aí pra ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e... Falou! E aí E aí Tchau, tchau.